É tão bonita a luz do seu olhar Tão grande o meu desejo Como é que eu faço pra te conquistar Pra merecer teu beijo Daria tudo pra te namorar Pra ter o teu carinho Como é que eu faço pra te encontrar Cruzar o teu caminho Você faz meu coração bater Mais forte e acelerado Você faz meu coração dizer Que está apaixonado Você faz meu coração bater Mais forte e acelerado Você faz meu coração dizer Que está apaixonado Enfrentaria o mundo por você Cruzava os sete mares As minhas mãos suadas de prazer Correndo os teus detalhes Eu pediria o sol pra iluminar Todos os teus sentidos Alcançarei o céu e o céu e o luar Você faz meu coração Você faz meu coração bater Mais forte e acelerado Você faz meu coração dizer Você faz meu coração Você faz meu coração Bater Mais forte e acelerado Mais forte e acelerado Você faz meu coração Você faz meu coração Você faz meu coração Dizer